Com mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, golpistas estão se aproveitando da situação para criar falsas vagas e atrair pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Muitas delas, adolescentes que sonham com o primeiro emprego. Nas mãos dos boletos que devem ser pagos por uma promessa que não foi cumprida, uma vaga de emprego para a filha de 15 anos. Depois de fazer um cadastro em um site, a jovem foi chamada para uma entrevista. Mas ao chegar ao local, ela e a mãe foram informadas que para ser contratada, era preciso antes fazer um curso profissionalizante, com aulas de inglês, informática e administração. O valor? R$ 447,00 pelo material de estudo. O primeiro horário era pelo computador, o segundo horário era o professor ensinando, com livro e tudo mais, ensinando a falar. E de informática você fazia sozinho, não tinha ninguém ensinando. Depois de um mês estudando, a família ficou desconfiada. Antônia então entrou em contato com a empresa e cobrou o emprego prometido. Mas aí veio outra surpresa. Um carnê com 24 parcelas de R$ 367,00. Valor a ser pago pelo curso completo. Antônia até tentou cancelar o contrato que foi assinado, mas foi ameaçada de ter que pagar mais 10% de multa e ficar com o nome sujo. Eles ligaram três vezes para mim e eu falei que não ia pagar, porque não tinha dinheiro. Ele falou, senhora, se a senhora não pagar, seu nome vai sujar. Eu falei, se você sujar meu nome, vocês vão limpar. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, estes adolescentes também foram vítimas de um golpe parecido. Convocados para uma vaga de emprego, não demorou muito para as cobranças serem feitas. No caso do filho da Heloísa, ele teve que pagar R$ 200,00 para aprender a trabalhar de casa. Fizeram uma seleção com meu filho, falou que ele tinha passado e cobraram R$ 200,00, no sentido de que ele ia fazer um curso EAD para que ele pudesse aprender a trabalhar com home office quando a empresa estivesse fechada. Era tipo uma ajuda de custo. Uma pesquisa mostra que 75% dos candidatos a uma vaga de emprego já foram vítimas deste tipo de golpe. E não foi só uma vez, não. Mais de 60% acreditaram três vezes ou mais nos falsos anúncios. Com mais de 12 milhões de desempregados no país, os golpistas se aproveitam da situação para atrair quem busca uma oportunidade para melhorar de vida. A pandemia fez com que muitos processos seletivos migrassem para o ambiente virtual e, eventualmente, o uso de tecnologia aumentou, o que facilita muito a vida dos golpistas e vulnerabilizam uma boa parte da população que não conhece e não tem afinidade com tecnologia. Esta advogada explica que o golpe da oferta de emprego é considerado crime pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas que atuam com esse tipo de prática, elas podem aí ser condenadas a uma pena de três meses a um ano de detenção, mais multa. Em Brasília, um homem de 56 anos se passava por servidor do governo do Distrito Federal e prometia vagas de emprego. Após o registro de ocorrência por uma das vítimas, a polícia apurou que Rafael Luiz Soares enganou e causou prejuízo a pelo menos quatro mulheres. Depois de prometer um emprego, ele solicitava valores alegando que precisava pagar algumas taxas, filiação partidária e até propina para outros servidores, para que a nomeação das vítimas fosse efetivada o mais rápido possível. Assim, conseguiu extorquir até 3.800 reais delas. É um dinheirinho que eu tinha para a emergência, né? Eu sou costureira, eu sou autônoma, eu não tenho de onde tirar. O golpista vai ser indiciado por estelionato e a pena pode chegar a cinco anos de reclusão. Mas como evitar cair em golpes assim, já que os criminosos são tão convincentes? Ofertas de emprego com salários e benefícios muito altos merecem um ponto de atenção e merecem uma investigação mais profunda. E uma vez que se cai na lábia dos golpistas, os prejuízos vão além do financeiro. Nós fomos lesadas financeiramente, mas os nossos filhos foram psicológicos. Aceitar que não vai acontecer e correr atrás de uma nova vaga, de uma nova oportunidade para mim.